Galerinha do Youtube, hoje terminamos de montar nossa casinha E se inscreva no canal, aperta o sininho e deixe seu like Boa senhora a casinha? Boa Por fora Por fora A portinha A portinha O cachorrinho e o gatinho Entrando na casinha, Vi? Tá bom Oi gente Filha, saia daí pra mamãe filmar Depois de praticamente a tarde toda Já anoiteceu, gente Já anoiteceu Montando Essa casa Essa casa Muito difícil Muito difícil Quem te deu essa casinha? Foi meu tio Titi o que? Titi o palo Pera, meu pessoal, tá voando A casa tá andando Como é que é casa? Casa precisa não que voa Casa voadora Casa voadora Mas é linda e mimosa Agora vai brincar com a amiguinha dela, Bia Fica em pé, filha Fica em pé, filha Tentinho Tentinho Aqui ó Aqui ó Acomendado Aí tem essa janelinha Aí depois é só colocar um paninho, um lençolzinho, uma coxazinha Pra ficar bem fofinho, né Vi? É, e botar um travesseirinho ou uma almofadinha Tem uma janelinha ali no fundo Mamãe não Não desiste fácil, né Vitória? É, ela nunca desiste, gente Não desiste fácil Te levante Ai Deus, só desce Não desce a casa, meu Deus Foi Três horas praticamente O incrível que pareça Parece brincadeira, né? Mas é verdade Foram três horas Anoiteceu E E a gente ainda montando E a gente A gente não, eu montando Dona Vitória tava brincando Com a amiguinha Pronto, galerinha Agora Fim da jornada, né? Agora é só brincar É Fica aqui em pé Fica aqui, gente Mua, galerinha Deixe seu like Se inscreve no canal E aperte o sininho Mua, bye, bye Bota a cabocinha aqui, Vi Oi, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Bye, bye Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau